emissoras do rádio. Justiça determina que Manaus imunize grávidas e pôrperas sem incomodidades a partir desta quarta-feira. Secretária de Saúde de Manaus rebate acusações de Maíra Pinheiro na CPI da Covid. Suspensa greve dos rodoviários marcada para quinta-feira. Ministério da Saúde anuncia vacinação de portuários e aeroviários. CCJ da Câmara dos Deputados aprova reforma administrativa. Vão ser chamados para explicações. Omar diz que mentiras de Pazuello e Queiroga desmoralizam a CPI. Mais da metade dos adultos nos Estados Unidos está totalmente vacinada diz Casa Branca. Variante indiana já foi detectada em ao menos cinquenta e três territórios diz a Organização Mundial de Saúde. Em Nova York manifestantes pedem retirada de verbas da polícia. Preso policial militar que matou empresário no centro da cidade. Soque de carro e moto mata rapaz de vinte anos no distrito industrial. Envolvido com drogas homem executado em banca de churrasco da mãe no conjunto João Paulo. Homem é morto com sete tiros do zumbi em mais um acerto de conta. O Jornal da Manhã setenta e dois anos no ar começa agora. Cinco e quarenta e nove. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarãs. Corriu na Boa Vista do Rãos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapu. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anama. Maraã FM em Maraã. Capocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucularé e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Lipuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achenim Distrito de Borba. Maripá FM ponto com em São Sebastião do Atuma. Cinco horas e cinquenta minutos. Fie Manchete. Fie Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje vai durar onze horas, cinquenta e sete minutos e trinta e sete segundos. O meio-dia solado será às onze e cinquenta e sete. O pôr do sol às dezessete e cinquenta e seis. E como fica o tempo hoje em Manaus? O clima tempo fala que é de noventa por cento a probabilidade é de chover quinze milímetros e que a temperatura volta a ficar elevada com máxima de trinta e dois graus. Ontem mais uma vez apesar da chuva isolada os termômetros esbarraram os trinta e seis graus. O dia amanhece com vinte e seis vinte e cinco graus e oitenta e quatro por cento de umidade no ar. As ventos estão com quatro, com oito quilômetros hora de velocidade. É quarta-feira, vinte e seis de maio. Chegamos aos cento e quarenta e seis dias do ano. Faltam duzentos e dezenove para terminar dois mil e vinte e um. É dia de São Felipe de Nery. Também é o dia do revendedor lotérico e o dia nacional de combate ao glaucoma. Essa é a edição vinte e seis mil trezentos e dezesseis do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu dois centímetros. A leitura de ontem em seu nível em relação ao mar estava em vinte e nove metros e noventa e um centímetros. Já havia subido treze metros e trinta e um centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e humilidade ponta pelada tem boa visibilidade e abertos para pousos e decolagens. Agora cinco e cinquenta e um. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Soroplaça e Tama Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pelignini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, meu amigo Itamar, um abração pra você ouvinte, amigo do Jornal da Manhã. Pelegrini anunciar a paralisação dos rodoviários marcada para quinta-feira não vai acontecer. A paralisação, o transporte coletivo em Manaus, anunciada pelo sindicato dos trabalhadores em transportes coletivo urbano rodoviário e região metropolitana e metropolitana para a próxima quinta-feira, foi cancelada após reunião da categoria com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ontem à tarde, lá no Casarão da Inovação. O sindicato reivindica o reajuste no salário dos profissionais do setor, aumento do vale e refeição e quer também vacina para os profissionais, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, né? A categoria tava reivindicando isso daí, né? E teve uma excelente reunião lá lá no Casarão, como você colocou muito bem, Paulo, onde participou o prefeito Davi Almeida, o vice-prefeito Marcos Rota e o Paulo Henrique, né? Que é do IMMO, foi uma reunião muito produtiva, nem demorou muito, Paulo, para chegarem a esse acordo com os representantes da categoria, com os representantes do sindicato, a reunião foi muito boa segundo os próprios representantes da categoria que, né, cancelaram a questão dessa dessa paralisação prevista aí para quinta-feira. Agora vamos esperar, né, Paulo, que as empresas, né, eh, cumpram com o acordado para que não haja nenhum tipo de paralisação. Outras reuniões já foram realizadas também, né, Pellegrini e posteriormente os empresários não cumpriram o acordado. Se não cumpriram o acordado, o legislado nem se fala. Pois é, Paulo, né? Isso vem acontecendo, a categoria, tudo isso que a categoria tá reivindicando, já foram acordados lá atrás e as empresas, infelizmente, não cumprem, né, com esse acordado, né, Paulo? Então, a prefeitura agora interviram e com certeza com a participação da prefeitura, essa tipo de paralisação não vai mais acontecer. Pellegrini, moradores da rua Solema, Conjunto Vila Câmara, no Aleixo, estão comunicando de que há um vazamento de água já há bastante tempo ali naquela área, já pediram providências para a empresa e até agora ninguém foi lá para resolver eh o problema de um vazamento de água naquela área. Pois é, Paulo, nós temos contato direto, né, com a com a empresa, né, com o setor de de comunicação, daqui a pouco vamos fazer eh o pedido aí lá da no Conjunto Vila Câmara, onde fica ali no bairro do Aleixo, se tiver a rua por aí, Paulo, você me passa, que é pra gente tentar, né, passar para a empresa, para que a empresa possa resolver o mais rápido possível. É, Pellegrini, é a Rua Solema, Conjunto Vila Câmara. Pronto. Vamos passar daqui a pouco. Esse vazamento de água está pelo menos vinte dias naquela área, Pellegrini. Ah, é um desperdício muito grande, né, Paulo? Pellegrini, tivemos aí a morte de um homem lá no Zumbi dos Palmares, envolvido com drogas, claro, acerto de contas, ele foi morto com sete tiros. Pois é, Paulo, foram sete tiros espalhados pelo povo, deixando a comunidade, os moradores lá da área, principalmente ali da Rua Primeiro de Julho, em terrorosa, né, Paulo? Foram sete tiros, e é cá onde tem muito tráfico de drogas e esse acerto de contas. A vítima morreu na hora, foram sete tiros, não teria como escapar, acabou morrendo na hora, o São Runga foi chamado, mas já não havia nada o que fazer. Conjunto, João Paulo, banca de churrasco, e o homem estava ali juntamente com sua mãe, que era dona da, é dona da banca de churrasco, de repente apareceu, é um carro pellegrini com atiradores, com pistoleiros, e ele foi executado também. Também, Paulo, num crime que tem características aí também de acerto de contas, né? Estava lá trabalhando junto com a mãe dele, lá na rua pastor Benício, lá no conjunto João Paulo, Paulo fica ali na zona norte da cidade, ali próximo a rotatória de Nova Cidade, ali naquela área, e essa, né, esse rapaz aí acabou sendo assassinado. A polícia já está trabalhando no caso, mas como já dissemos, Paulo Guerra, o crime tem características de acerto de contas. Pastor Benício, Benício Leão Pellegrini, foi um dos mais pastores, eh, conhecidos aqui no Amazonas. Pois é, e foi lá na rua pastor Benício Leão, né? Lá no conjunto que o Gustavo, a vítima, acabou morrendo. Detalhe, Paulo, ele tinha apenas vinte anos de idade. Pellegrini, você vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu, inclusive com a movimentação nos prontos-socorros da cidade. Bom trabalho pra você. Bom, Paulo, vamos voltar sim, Paulo, se Deus quiser, daqui a pouco estaremos de volta aqui dentro do Jornal da Manhã, da nossa página policial, daqui a pouco vamos trazer detalhes das mortes ocorridas ontem à noite e também na tarde, né, Paulo? Vamos destacar também, né, como você já me trazia na madrugada, como sempre muito bem pausado, de um dado do Luan, Vitor, de vinte anos de idade, que perdeu a vida em uma motocicleta. Como cê deve ter observado também, Paulo, eh, nesse mês passado e com esse mês todo também, muitas mortes envolvendo aí pessoas em motocicleta, né, Paulo? Muita gente morrendo e entra dentro de moto. Daqui a pouquinho mais detalhe, agora contigo. Esse rapaz morreu no choque com uma S-10. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco. Ok. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que a linha de ônibus seiscentos e cinquenta e dois que atende os terminais de integração T-1, Constantino Nery, T-4, Jorge Teixeira, T-5, São José, em corredor da avenida Efigênio Salles, o V-8, vai deixar de atender os usuários do terminal central da matriz a partir desta quarta-feira. A mudança no itinerário da linha foi necessária em razão dos veículos articulados que atendem a mesma. Possuiu o piso de calçarias mais baixo em relação aos demais carros que atendem o sistema de transporte coletivo e apresentarem dificuldade de circulação no trecho da avenida Floriano Peixoto que está alagado. A N-10 ao Manaus Itacoatiara está quase que intransitável. O que era ruim ficou bem pior com as pesadas chuvas que caem sobre a região onde se localiza. Quem precisa viajar pela Manaus Itacoatiara enfrenta buracos, verdadeiras crateras por todo o percurso de duzentos e sessenta e sete quilômetros. Cinco horas e cinquenta e oito minutos em Manaus. O tempo é bom, mas sujeito a instabilidade, a temperatura é de vinte e cinco graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em três minutos. ZYC duzentos e quarenta e seis Rádio Difusora FM. Noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas. em busca da informação encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas e três minutos em Manaus. O ouvinte através do aplicativo humano está reclamando, está denunciando que cirurgias ortopédicas no vinte e oito de agosto estão suspensas devido ao equipamento quebrado. Pacientes idosos principalmente esperando para serem operados e que a Suzã eh dê explicações sobre esta denúncia. Cerca de seiscentos metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos nesta terça-feira em Humaitã. Foi a maior apreensão de madeira realizada neste ano, segundo informou o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. A ação é parte da Operação Tamuio Tatá que eh teve início em novembro de dois mil e vinte. Segundo a polícia a carga não apresentava a real quantidade de madeira informada nos documentos fornecidos para fiscalização. É sensação extraordinária realizada na manhã desta terça-feira o pleno do Tribunal de Contas do Amazonas TCAM definiu a data da apreciação das contas dos anos de dois mil e zinove e dois mil e vinte do governo do Estado para o próximo dia e sete de julho. Nesta quarta o TCE o TCE julgará trinta e cinco processos. Temos informações com repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem Paulo Guerra. CEMED realiza a terceira jornada pedagógica para professores da zona urbana de Manacapuru. Através de videoconferência a Secretaria de Educação do município CEMED por meio do seu departamento de ensino realiza a terceira jornada pedagógica do município. Com o tema eu, o outro e o nós, a jornada que teve início nessa terça-feira vinte e cinco, terá a duração de quatro dias com encerramento do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um. O encontro é coordenado pela professora Adelone Silveira, que no primeiro dia contemplou professores da educação infantil das seguintes instituições de ensino. Pela manhã, Centro de Educação Infantil Jum de Deus Paleta Ramos, Nazaré Paiva, Cresce Antônia da Silva Maciel e Cresce Edisângela Santos de Menezes. A tarde foi a vez dos docentes do Centro de Educação Infantil Joaquim Lula. Um encontro de cunha extremamente pedagógico que foi de grande aprendizagem, bem como avaliativo, já que foram discutidas as atividades e metodologias utilizadas no segundo bimestre abordando sub temas como inteligência múltiplas, competências quatro, cinco e nove da BNCC, interdisciplinaridade, competências socioemocionais, componentes curriculares, educação especial e metodologia ativas. Professor Raimundo Conde, secretário de educação do município, disse ser este o caminho para alcançar uma educação de excelência, principalmente neste momento de pandemia. Conde enalteceu o trabalho de toda a equipe da CEMED. Bem, embora nesse momento já estamos aqui nos preparando para zarpar rumo à zona rural, mais precisamente as comunidades do Tuiué e Bubunha para acompanhar uma ação da CEPRÓ junto aos produtores daquela região. Detalhes amanhã aqui no Jornal da Manhã. De volta aos estúdios da difusora, Paulo Guerra. Seis horas e seis minutos em Manaus. A escola estadual Sérgio Mendonça de Aquino, localizada na Vila de Novo Revança, na zona rural do município de Itacoatiara, recebeu computadores e no break esprutos de emenda parlamentar do deputado estadual Álvaro Campeiro do Progressista. O parlamentar esteve no município acompanhando e fiscalizando a execução dos recursos, além de fazer o levantamento de outras demandas. A vice-prefeita de Itacoatiara, Selene Sabino do PSC destacou a importância dessa iniciativa. O deputado Wilker Barreto do Podemos cobrou nesta terça-feira que a Assembleia Legislativa do Estado recorra da decisão judicial que voltou a permitir o corte de energia elétrica aos consumidores inadimplentes mesmo durante a pandemia da covid no Amazonas. Em memorando enviado a presidência da Casa Legislativa, o parlamentar pediu providências para que seja revogada a determinação da justiça em favor da Amazonas Energia, concessionária responsável pela prestação do serviço. Laudo técnico elaborado pela Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos do PT apontou o risco de mais erosões na horda do município de Boca do Acre após impactos causados pela vazantes do rio Purus e Acre. Boa parte do local está comprometida e põe risco a vida de aproximadamente trinta famílias. A constatação de novas erosões só foi possível depois que o presidente da comissão Sinésio Campos junto com a defesa civil do estado e a secretaria de estado de infraestrutura e região metropolitana sem infra realizaram uma visita técnica ao município de Boca do Acre. Com uma atuação centrada nas oportunidades para empreendedores do Amazonas e da defesa do modelo Zona Franca de Manaus, responsável por oitenta por cento da arrecadação do estado do Amazonas, o empresário e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAM, Nelson Azevedo dos Santos, recebeu nesta terça-feira, dia da indústria, o título cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei de autoria do deputado estadual de Jouto Afonso Perete e coautoria do deputado Dermilson Chagas do Podemos. A superintendência da Zona Franca de Manaus e a Universidade do Estado assinam nesta quarta-feira na sede da SUFRAMA dois acordos de cooperação técnica visando respectivamente a formalização da participação da autarquia na rede institucional do Observatório de Turismo da Universidade do Estado e também a elaboração de minuta de política de inovação do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Quem ama viajar e colecionar lembrança de diferentes partes do mundo poderá ter tudo isso sem sair de Manaus. A Zona Shopping recebe a partir do dia dois de junho a feira internacional Nações e Artes que reúne milhares de peças de artesanato exclusivas de onze países. A feira vai funcionar na Praça Central de Eventos de segunda-feira a sábado das dez às vinte e duas horas e domingo das doze às vinte e uma. Durante a visita o público poderá encontrar peças como tapetes, roupas, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração e obras de arte com preços a partir de trinta reais. Entre os países representados com peças exclusivas na feira estão Marrocos, Chile, Chile, Índia, Itália, Bolívia, Peru, Indonésia, Estados Unidos, América, Senegal e Turquia. Além de conhecer outras culturas através das peças e exposição, os visitantes da feira vão poder também colaborar com a iniciativa Gratidão Move a Ação, que vai arrecadar itens de higiene pessoal para serem doados a casa do idoso São Vicente de Paulo, localizado na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro de São Raimundo. As doações podem ser entregues no ponto de coleta instalado na feira. O boletim diário de covid-dezenove da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, na sua edição número quatrocentos e dezessete, informou que o diagnóstico de quinhentos e trinta e cinco novos casos de covid-dezenove, totalizam trezentos e oitenta e três mil trezentos e oitenta casos da doença no estado até o dia de ontem. Foram confirmados dez óbitos por covid-dezenove, sendo sete ocorridos na última segunda-feira e três óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para doze mil novecentos e trinta e cinco total de mortes pela doença. O boletim acrescenta ainda que quarenta e um mil setecentos e cinquenta e duas pessoas com diagnóstico de covid-dezenove estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a dez vírgula oitenta e nove por cento dos casos confirmados ativos. Bom, o objetivo de protestar contra alta tributação sobre sobre os produtos, o dia livre de impostos, o DLI, ocorrerá em todo o país nesta quinta-feira, amanhã dia vinte e sete. Ao todo mais de mil lojistas irão participar da décima quinta edição nacional com descontos de até setenta por cento segundo a Câmara de Dirigentes Logistas Jovem. Em Manaus cerca de dez estabelecimentos para um parte da movimentação deixando seus produtos mais baratos para os consumidores. Em ocorrência da pandemia as vendas no país ocorrerão virtualmente. Já em Manaus os produtos serão vendidos no no formato drive through e no delivery. Em sua décima edição o DLI beneficiará os consumidores malauaras em um dos postos da capital com dois mil litros de gasolina comercializados com cinquenta por cento de desconto no valor. A secretária de saúde de Manaus, Chá de Afranche, rebateu na tarde desta terça-feira a afirmações feitas pela secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, em depoimento na CPI da covid no Senado Federal. Ela fez críticas à condução da ascensa ao enfrentamento da pandemia aqui em Manaus. Ela também desmentiu o ex-ministro Eduardo Pazueira e afirmou que ele soube da crise do oxigênio no Amazonas dois dias antes da data informada pelo mesmo. Em depoimento a CPI, Maíra afirmou que encontrou desassistência e caos em unidades básicas de saúde da capital e que havia unidades fechadas. A secretária de saúde de Manaus rebateu em nota que as unidades nunca interromperam o atendimento. Segundo Chá de também não houve desabastecimento de remédios das UBS. Ela ressaltou que o município ampliou para vinte e dois o número de unidades preferenciais para atendimentos a casos suspeitos de covid, restabelecendo o funcionamento de três unidades básicas de saúde móveis também exclusivas para assistência em covid-dezenove. Além disso, embora as demais unidades não fossem preferenciais para covid-dezenove, também acolhiam e orientavam as pessoas que buscavam atendimento, encaminhando-as para as unidades preferenciais ou para a rede hospitalar, informou a titular da censa por meio de sua assessoria. A Justiça Federal determinou que Manaus comece a vacinação contra covid de grávidas e puérperas, mães até quarenta e cinco dias após o parto, sem comorbidades, a partir desta quarta-feira. A decisão foi assinada pela juíza Jaísa Maria Pinto Frache. O documento é uma resposta ao pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública que apresentaram manifestação à Justiça Federal. Solicitando a retomada da vacinação contra covid de grávidas e mães com até quarenta e cinco dias após o parto, puérperas, sem doenças preexistentes aqui em Manaus. A magistrada diz que a decisão das grávidas de comparecerem ao posto de vacinação é ato de sua vontade, de proteção a sua vida e de seu bebê. Agora seis horas e quatorze minutos em Manaus. A seguir, preso policial militar que matou empresário no centro da cidade. Choque de carro e moto mata rapaz de vinte anos no distrito industrial. Envolvido com drogas, homem é executado em banca de churrasco da mãe no conjunto João Paulo. Homem é morto com sete tiros no zumbi em mais um acerto de contas. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas dezoito minutos em Manaus. Polícia. Polícia. O policial militar suspeito de matar o empresário Israel Coen Ribeiro da Costa e trinta e nove anos com um tiro no peito disse que cometeu o crime após ter sido ameaçado pela vítima segundo a polícia. Ele foi preso na manhã desta terça-feira em cumprimento de mandado de prisão. De acordo com o delegado titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Charles Araújo, após a prisão, o policial militar preferiu ficar em silêncio em muitas das perguntas feitas durante o interrogatório. O PM falou apenas que teria sido ameaçado pelo empresário e isto teria levado a cometer o crime segundo o delegado. O irmão do empresário Jefferson Maia e que é motorista de aplicativo acabou sendo preso quando prestava depoimento sobre a morte. Segundo a delegacia de homicídios, o irmão de Israel foi prestar esclarecimento na delegacia a fim de ajudar no inquérito sobre a morte de Israel assassinado por pelo policial militar. Entretanto, quando policiais preparavam as declarações constatadas em que o irmão do empresário estava com prisão em aberto por ter sido condenado a dezesseis anos em razão de um homicídio ocorrido no ano de dois mil e dezesseis. Na ocasião, o suspeito se juntou com mais três compassos e fez a execução da vítima. Com a prisão decretada, o suspeito já foi encaminhado para uma cadeia pública de Manaus. Imagina só que Pelegrini, ele foi depor sobre a morte do irmão Jefferson Andrei Maia e acabou preso. Pois é, Paulo, né? O Jefferson Andrei Maia, na verdade, é o sargento PM, né? Que foi preso, que se entregou ontem pela manhã lá na delegacia especializada em homicídios e sequestres. Pois é, o irmão dele lá, o irmão do Israel Coen, que foi, afetou assassinada, foi lá prestar depoimento, dizer o que que ele tinha visto na hora da confusão e quando digitaram o nome dele, quando puxaram a ficha dele na na delegacia, apareceu que ele, né? Paulo tinha o mandado de prisão em aberto devido a esse crime que você trouxe aí com riqueza de detalhes. Ele acabou ficando preso também. Pois é, Pelegrini, e você me induziu, inclusive, ao erro, mas prossiga. Pois é, Paulo Guerra, né? O que matou não é sargento. Então, vamos lá. Aliás, quem matou foi o sargento, sargento Jefferson Andrei. Melhor pular essa matéria. Vamos lá, Paulo Guerra. Então, vamos. Vamos ao nosso noticiário policial, dizendo ao Paulo Guerra e ouvintes que um homem deu a entrada no pronto-socorro João Russo, vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, ele se envolveu em uma briga de trânsito, mais uma, mais uma pessoa agredida em briga de trânsito na cidade e dessa vez esse esse rapaz aí apanhou e apanhou muito e foi na área do bairro de São José Operário, São José Gós, onde ele acabou se envolvendo em uma briga, ele estava em uma moto, o camarada estava no carro e um ficou fechando o outro até que os dois desceram do veículo e o motoqueiro acabou levando uma pisa. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelado por uma moto, esse atropelamento, esse acidente deu-se nas proximidades da rotatória do produtor, era começo da noite de ontem, era pouco da noite, na realidade, onde esse homem foi barbaramente atropelado, foi levado ao pronto-socorro, onde permanece infernado. Pronto-socorro Platão Araújo, olha faca, olha faca, olha faca, olha morte, furado, estocado, fura pela ponta de uma faca, um homem chamado Júlio, apenas Júlio, deu uma entrada no pronto-socorro Platão Araújo com uma furada na barriga, as primeiras informações dão conta de que o autor da estocada é um homem com quem ele já tinha uma rixa antiga, não foi lá uma sacada de grandes proporções, foi uma riscada na barriga, mas ele deu uma entrada, precisou passar por procedimentos e posteriormente foi liberado de polícia, a polícia militar, polícia civil nas ruas, tirando bandidos de circulação, muita gente presa, a polícia agindo, carros que foram roubados, foram recuperados pela polícia militar, grande trabalho durante todo o final de semana e também começo da semana na cidade, blitz espalhadas por toda a cidade ao comando do secretário de segurança, coronel Bonatis e do comandante geral da polícia militar, coronel Ayrton Norte. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade e atenção, e atenção, mais um acidente de trânsito com morte envolvendo motocicleta, envolvendo moto na cidade, tem muito motoqueiro morrendo em cima de cavalo do cão, em cima de moto, ontem mais um motoqueiro morreu, dessa vez, em um gravíssimo acidente ocorrido na avenida dos Oitis, no distrito industrial, ali próximo à rotatória da Samsung, a vítima foi Luan Vito, tinha apenas vinte anos de idade, o gravíssimo acidente aconteceu por volta de dezesseis horas e dez minutos, era tarde de ontem, quando Paulo Guerra e ouvintes, a moto em que estava pilotando Luan, acabou se envolvendo, batendo em uma picape, uma picape S10, e o motoqueiro foi arremessado por dezenas de metros e já caiu morto na avenida dos Oitis, foi um desastre terrível, o departamento de perícia técnica esteve no local, rapidamente chegou também ao local, os profissionais do IMU, que logo isolaram ali a área do acidente, polícia militar também esteve presente, o corpo foi periciado, o acidente foi periciado, e logo depois chegou o carro tumba do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo. Profundamente lamentável, a morte de um jovem de apenas vinte anos, pilotando uma motocicleta no bairro João Paulo, no conjunto João Paulo, melhor dizendo, lá na zona norte da cidade, crime, morte, bala na banca de churrasco, Gustavo Rodrigues de vinte anos, estava ajudando sua mamãe em uma banca de churrasco, estava vendendo churrasco junto com sua mãe, quando o Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã se aproximou, um carro da morte, um carro com pistoleiro, um ônibus branco, acabou chegando próximo à barraca de churrasco, daí o pistoleiro desceu, ficou bem perto, olhou bem na cara do Gustavo e disparou. Um, dois, três, quatro, cinco balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu no bairro, no conjunto João Paulo. Foi no zumbi dos palmares, foi na rua primeiro de julho, quando um rapaz foi barbaramente assassinado, ainda não foi identificado, as primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver, de que o crime tem características de acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O rapaz estava andando pela rua, quando de repente apareceu o pistoleiro, sacou a arma e disparou. Um, dois, três, cinco, seis, sete balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimento e morreu. Morreu na bala, morreu de tiro, morreu com bombões da morte, morreu com o corpo. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, quarenta e três, quarenta e três exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite, madrugada e o resumo das últimas vinte e quatro horas na cidade. Onde o pássaro da morte. O resumo da cidade matando dois, o passarinho da morte, o pássaro da morte registrou duas mortes e as duas com características de execução devido ao tráfico de drogas. Agora contigo, Paulo Guerra. Seis horas vinte e nove minutos em Manaus após o intervalo comercial as notícias do esporte. Em busca da informação encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora. Seis horas trinta e três minutos em Manaus. Esportes. Daniel Alves é cortado da seleção e Tite convoca a lateral direito Emerson. Jogador foi desconvocado devido a uma lesão no joelho direito e a impossibilidade de se recuperar para os jogos das eliminatórias. O Inés se vence o River Plate em Buenos Aires e avança em primeiro. Fred dá duas assistências e é eleito o melhor do jogo. Apesar da derrota, River também se classifica para as oitavas graças ao empate entre Júnior Barranquilla e Santa Fé. O Fluminense repetiu o Cruzeiro e se tornou o segundo clube a vencer Boca e River em seus estádios na história da Libertadores. Os outros jogos de ontem pela Libertadores da América. São Paulo três, forte em Cristal zero. E o São Paulo jogou com seu time reserva. Atlético Mineiro quatro, Laguaira zero. Serro Bois um, Atlético Goianiense também um. Tolima um, Bragantino dois. O Bragantino se classificou. Emelec um, Teleros quatro. Jogo de hoje pela Libertadores. Ah, às dezoito horas vão jogar Olímpia e Deportivo Tátira. E ainda Internacional e Oros Red. Às vinte horas Boca Juniors e The Strongest. E ainda Barcelona e Santos. Jogo das vinte e duas horas. Nacional e Argentinos Júniores e ainda Universidade Católica e Nacional. Não jogo, mas sim jogos, dois jogos. Seis horas e trinta e quatro minutos em Manaus. A cegueira. O Ministério da Saúde anuncia a vacinação de portuários e aeroviários. CCJ da Câmara dos Deputados aprova a reforma administrativa. Vão ser chamados para explicações. Omar diz que mentiras de Pazuello e Queiroga desmoralizaram a CPI. Mais da metade dos adultos dos Estados Unidos está totalmente vacinada, diz a Casa Branca. Variante indiana já foi detectada em ao menos cinquenta e três territórios, diz a Organização Mundial de Saúde. Voltamos com os detalhes em três minutos. A comunicação transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas e trinta e nove minutos em Manaus. Últimas notícias. Notícias. Em um dia de tensões do mercado internacional e doméstico, o dólar fechou com pequena alta, depois de iniciar o dia em queda, encerrando esta terça-feira, vendida cinco reais, trezentos e trinta e sete, com alta de doze centavos, ou zero vírgula vinte e três por cento. No mercado de ações, o dia também foi marcado pela reversão de expectativas. O índice em Bovespa da B3 iniciou o dia em alta, mas reverteu o movimento ainda durante amanhã e encerrou o dia aos cento e vinte e dois mil novecentos e oitenta e oito pontos, com recuo de zero vírgula oitenta e quatro por cento. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em sete e trabalhadores nascidos em setembro e que não fazem parte do Bolsa. Senado aprova a medida provisória que reduz taxas sobre serviços via satélite para banatear banda larga. Proposta foi alterada pelos senadores e deverá ser novamente analisada pela Câmara. MP está em vigor desde dois mil e vinte e precisa ser aprovada até o próximo dia trinta para não perder validade. PCA quinze prévia da inflação oficial fica em zero vírgula quarenta e quatro por cento em maio, a maior para o mês desse dois mil e decesseis. É, em doze meses índice dispara para sete vírgula vinte e sete por cento, bem acima do teto da meta do governo para inflação no ano, que é de cinco vírgula vinte e cinco por cento. Maior pressão no mês veio da alta da energia elétrica de dois vírgula trinta e um por cento. O ministro da economia Paulo Guedes disse nesta terça-feira que o Brasil caminha para alcançar um crescimento do produto interno bruto PIB em torno de quatro e meio a cinco por cento este ano e projetou que as contas do governo devem voltar a ser superavitárias em dois mil e vinte e quatro ou mesmo em dois mil e vinte e três. Em seminário virtual promovido pelo banco BTG Pactual Guedes também afirmou que o governo prepara medidas para lidar com a questão do desemprego e previu que com o avanço de reformas o governo Jair Bolsonaro tem condição de se reeleger em dois mil e vinte e dois. Senado aprova projeto que busca estimular primeiro emprego de pessoas até vinte e nove anos. Isso prevê modalidade de contrato com duração de doze meses, regras mais simples e menos onerosas às empresas. Proposta batizada com o nome de Bruno Covas segue agora para a Câmara. A Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória mil e vinte e quatro barra vinte que prorroga as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia. O texto agora vai seguir para o Senado. Pelo texto elaborado pelo relator delegado Pablo do PSL do Amazonas, o prazo final das regras de reembolso e remarcação vão até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um e não trinta e um de outubro deste ano como constava na medida provisória original. A pedido do governo o relator também incluiu um dispositivo para permitir a antecipação do pagamento de contribuições fixas previstas nos contratos de outorga das principais concessionárias de aeroportos. Brasil tem média de mil oitocentos e trinta e cinco montes diárias por covid a menor em mais de dois meses. Tendência de estabilidade completa uma semana. País contabiliza quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte e quatro óbitos e dezesseis milhões cento e noventa e cinco mil novecentos e oitenta e um casos. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa de imprensa com informações das secretarias de saúde. A hora em Manaus. Seis horas e quarenta e três minutos. O Ministério da Saúde anunciou ontem o início da vacinação de trabalhadores de portos e aeroportos. Na noite de ontem começaram a ser distribuídas aos estados doses para a imunização desse público que abrange pouco mais de duzentas mil pessoas. Segundo a pasta as doses serão suficientes para atender cem por cento dos portuários e setenta e oito por cento dos trabalhadores em aeroportos. De acordo com o Ministério da Saúde a medida foi tomada diante do cenário de circulação de uma nova variante denominada de indiana em menção ao país onde surgiu cujo nome técnico é B ponto um ponto seiscentos e setenta e um ponto dois. No país a variante foi identificada inicialmente no Maranhão com casos suspeitos em outros estados sob análise. Uma pessoa infectada com a variante indiana está internada em São Luiz em estado grave. Após dois dias de debates a comissão de constituição e justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem a admissibilidade da proposta de emendas à constituição que trata da reforma administrativa. Foram trinta e nove votos favoráveis e vinte e seis contrários a admissibilidade do texto. O regimento interno da Câmara cabe a CCJ avaliar a constitucionalidade das pessoas das propostas não emitindo parecer sobre o mérito. Bom, a aprovação é uma reforma será analisada agora por uma comissão especial e depois em dois turnos pelo plenário da casa. A Polícia Federal afirmou o Supremo Tribunal Federal que vê fortes indícios de que o ministro do meio ambiente Ricardo Salles esteja envolvido em um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. A afirmação consta do pedido da Polícia Federal que desencadeou a operação Acuanduba deflagrada no último dia nove que teve entre os Alvos Ricardo Salles e Eduardo Bin, presidente do Instituto Brasileiro do Bem Ambiente e dos Recursos Naturais Inováveis e Bama. A operação investigue exportação ilegal de madeira. O presidente da CPI da Covid Omar Aziz PSD do Amazonas afirmou ontem que o ministro da saúde Marcelo Queiroga e o ex-ministro da pasta Eduardo Pazuello serão chamados novamente para prestar explicações ao colegiado. Os requerimentos para a reconvocação de ambos devem ser votados hoje. Segundo Aziz, as mentiras que estão aparecendo após o primeiro depoimento de Pazuello na semana passada e o recente comportamento do general que acompanhou sem máscara o presidente Bolsonaro em uma manifestação no último domingo desmolarizaram a CPI. Por conta de sua crise sanitária, a Índia impediu a entrega ao Brasil de oito milhões de doses de vacina da AstraZeneca, o equivalente a dois terços de todo o volume que havia sido adquirido pelo Ministério da Saúde em relação ao país asiático. O imunizante é produzido nos laboratórios do Instituto Serum em Nova Delhi. A empresa indiana é um dos parceiros da AstraZeneca na fabricação das doses e era a grande esperança de abastecimento no mercado internacional. Mas a explosão de contaminações da Índia levou o governo de Narendra Lodi a suspender toda a exportação de vacina. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista Unesp anunciaram nesta terça-feira a descoberta de uma nova variante do coronavírus em amostras coletadas no município de Porto Ferreira do interior paulista. Batizada como P ponto quatro por derivada a mesma linhagem que deu origem a P um identificada inicialmente aqui em Manaus, a nova cepa já foi encontrada em amostras de outros vinte municípios do estado de São Paulo. O incêndio atingiu o hospital regional da Civagas em Rio Bonito na região dos Lagos Fluminense no fim da noite de ontem. Não houve feridos mas pacientes tiveram que ser transferidos. Segundo a direção do hospital o fogo começou no quadro geral de energia da unidade foi controlado rapidamente pelos bombeiros. A unidade foi completamente esvaziada por conta do risco de explosão de cilindro de oxigênio. Pacientes foram levados para a unidade de pronto atendimento de Rio Bonito. O número de transferidos não foi informado. Seis horas quarenta e sete minutos em Manaus. As agências das Nações Unidas no Peru pediram abertura de uma investigação sobre o assassinato de pelo menos quatorze pessoas no país sul-americano. Em nota a ONU diz que todos os atores devem atuar com responsabilidade para evitar discursos de ódio. O ataque no distrito de Viscatandiene no departamento de Junmin no centro do país foi reivindicado pelo grupo rebelde de extrema esquerda Sendero Luminoso. No primeiro aniversário da morte de George Floyd um cidadão americano negro comedido por um policial branco na cidade de Mineápolis centenas de pessoas foram às ruas de Nova Iorque nesta terça-feira para exigir a retirada de verbas destinadas à polícia e conforme eles alegam continua aterrorizando a população não branca nos Estados Unidos. O ano George Floyd foi morto pela polícia e a violência estatal continua aterrorizando as comunidades BIPOC, negros, indígenas e povos de cor. Estamos em uma luta para acabar com a violência policial e proteger nossas comunidades, declarou nas redes sociais, a organização pro imigrante Make the Road of New York e convocou a manifestação. Após a Casa Branca informar nessa terça-feira que mais da metade de todos os adultos dos Estados Unidos estão completamente vacinados contra a covid-dezenove, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmou que os casos da doença estão apresentando queda segundo a agência Reuters. Agora com só mais uma semana para terminar maio, metade de todos os adultos dos Estados Unidos estão totalmente vacinados, tuitou o Andy Slavir, conselheiro sênior da Casa Branca para a covid-dezenove. Os Estados Unidos compraram dose de vacinas contra covid-de-suficientes para vacinar três vezes a população americana. A variante indiana do novo coronavírus a B ponto um ponto seiscentos e dezessete já foi oficialmente detectada em cinquenta e três territórios segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde OMS publicado hoje. O relatório aponta que a cepa B ponto um ponto seiscentos e dezessete demonstrou ser mais contagiosa, mas o seu grau de gravidade e o risco de infecção ainda são investigado. Até o momento a Organização Mundial de Saúde classifica quatro cepas como de preocupação global a britânica B um ponto um ponto um sete, a sul-africana B um ponto um trezentos e cinquenta e um, a brasileira B um e a indiana B um ponto um seiscentos e dezessete. A organização também afirmou já ter recebido informações de fontes não oficiais indicando que a variante B ponto um ponto seiscentos e dezessete foi encontrada em sete outros territórios elevando o total para sessenta. Seis horas quarenta e nove minutos em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal diz que crimes do presidente do IBAMA estão já configurados e cita fortes indícios contra Ricardo Salles. A Folha de São Paulo. Mencionado na CPI, estudos sem invisibilidade científica orientou o aplicativo do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo. Após escândalo do tratoraço, o governo muda a regra no orçamento de dois mil e vinte e um. Planalto Central, o capitão da República Correio Brasiliense. Chefe da máfia e do tráfico na Itália, Roco Morabito é trazido para o Distrito Federal. Valor econômico. Brasil registra mais de dois mil e um mil mortes em vinte e quatro horas e total passa de quatrocentos e cinquenta e dois mil. Estado de Minas. Enam aponta onze mentiras e contradições de Maíra Pinheiro, a capitã Cloroquina. Jornal do Comércio no Recife. MP e outros órgãos cobram do governo de Pernambuco a adoção de medidas mais duras para o combate a covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Médicos que passam tratamento sem embasamento científico podem ser responsabilizados. Porto Alegre zero hora. CCJ aprova PEC da reforma administrativa e projeto avança na Câmara dos Deputados. As edições impressas locais o centenário Jornal do Comércio. Antecipação do décimo terceiro injeta cento e oitenta vírgula setenta e seis milhões de reais. Em tempo. Cheia do Rio Negro devolve lixo a Manauaras. A crítica. Cenário é perfeito para o vírus evoluir. Diário do Amazonas. Vice governador tem gabinete arrombado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.